Rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Hoje eu vou trazer pra vocês uma notícia envolvendo Felipe Gama, ex-Kite Ilusão E antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de mandar um salve a essa galera Que tá todo dia ligado no canal MSUIZO Galera, muito obrigado Se você também quiser que eu mande um salve pra você É só ir lá no meu Instagram e mandar a mensagem que eu vou mandar Então, vamos lá ao salve pra essa galerinha massa Então, eu vou ler aqui pra vocês porque são muitos salves Que a galerinha está demais no meu canal Obrigado, hein, galera Um salve a Clécio Gomes, na cidade de Juazeiro, na Bahia Tony Show, na cidade de Boquira, também na Bahia Mauro Santos, em Americana, São Paulo Ernildo Moreira, na cidade de Irecê, também na Bahia Anderson Divulgações, na cidade de Brasília, em DF Valeu, Anderson, aquele abraço Juninho Souza, em Ceabra, na Bahia Na Chapada, galera da Chapada, obrigado aí Por sempre que tá ligado no canal MSUIZO E também, né, o Marcos, na cidade de Licínio de Almeida, também na Bahia E galera, roda logo a vinheta e vamos ao vídeo Galera, eu gostaria de falar pra vocês que pra mim é muito gratificante mesmo De verdade, estar mandando esse salve pra essa galera Porque eu mesmo, particularmente, eu nunca pensava que alguém ia pedir pra mim pra mandar um salve Então, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal E continue aí assistindo meus vídeos, deixando aquele like Porque vocês são muito importantes pra mim, beleza? Então, vamos logo à notícia envolvendo Felipe Gama e Skitilusão Rapaziada, como vocês sabem, temos vários cantores de arrochadeira que estão seguindo carreira solo Temos grandes exemplos aí, como Coyote, Thaís Reis, Vini Nogueira, entre outros Mas logo após, Felipe Gama, na Gada Banda, Skitilusão, tudo indica que ele irá seguir carreira solo E por incrível ou não, ele parece que vai seguir os mesmos passos de Vini Nogueira Vai cantar Pagodão Em suas redes sociais ele deixou um vídeo com a seguinte legenda Aguardem Então, vamos lá do vídeo do Felipe Gama cantando o Pagodão E você sempre subiu E aqui se baga a baladinha E aqui se baga a baladinha E aí subiu, desceu, subiu, desceu E agora sobe, sobe, vai, vai E agora sobe, vai, sobe E aí rapaziada, o que vocês acham do Felipe Gama cantando o Pagodão? Eu particularmente gosto demais ele, porque o Felipe Gama canta, canta, canta muito Agora também uma dúvida que fica no ar Será que nossa rochadeira está caindo e os cantores estão optando por cantar Pagodão? Temos aí o Coyote que está cantando Pagodão Temos também o Vini Nogueira que foi cantar Pagodão E agora o Felipe Gama O que será que está acontecendo? Que alguns cantores da rochadeira estão cantando Pagodão Isso aí vai ficar uma dúvida no ar Gostaria que vocês comentassem aí embaixo o que vocês acham disso E rapaziada, esse vídeo de hoje foi pequeno Foi só para esclarecer isso para vocês aí Deixar vocês por dentro das ideias, beleza? Então, obrigado, gostaria que você deixasse aquele like Se inscrevesse aí no canal e me seguisse lá no meu Instagram Emerson Youtube Pois lá, você fica sabendo mesmo Antes de o vídeo ser postado aqui também Na minha fanpage que eu vou deixar tudo aí na descrição, beleza? E falou e até o próximo vídeo Obrigado galera